Se tem um partido e parlamentares que são agredidos em todas as assembleias do país, são os petistas. Nós somos chamados de tudo que não presta, principalmente depois que surgiu esse ex-presidente aí, condenado, que não pode ser mais candidato, que foi o Bolsonaro. Só que a sociedade já entendeu o jogo. Esse é que é o jogo sujo, né, que setores, principalmente o PL, o Partido de Vossa Excelência, costuma fazer, confundir a população, dizer que tem os bons e tem os ruins. Que os bons, né, são os bolsonaristas e os ruins são os petistas. Mas o povo brasileiro já deu as respostas nas urnas, elegendo o Lula. A coisa está mudando e eu tenho certeza que daqui pra frente a população brasileira, o povo do Distrito Federal vai saber avaliar melhor esse tipo de debate que fica, sabe, uns pousando de bom. Inclusive usando Deus, usando a palavra de Deus, usando a prerrogativa de serem pastores, pessoas da igreja, pra enganar as pessoas.